Os presidenciáveis todos falam que precisa ter um Brasil digital, mas nenhum deles aponta exatamente como vai fazer esse país digital. Quais são as ações que são necessárias? Certamente o Brasil precisa de muitas iniciativas na área digital para políticas públicas, para educação, mobilidade social, segurança. Agora, nada disso acontece sem uma boa infraestrutura de telecomunicações. Todos eles falam de aplicações, mas não falam da infraestrutura que pode viabilizar essas aplicações. Esse é o grande desafio. Por que é tão difícil construir redes no Brasil? Redes são muito caras e elas precisam ser muito abrangentes num país continental. Então, é uma responsabilidade das operadoras, elas lideram o processo, mas dependem de toda a sociedade, de vários níveis de poder e de governos para viabilizar essa iniciativa. É preciso usar estradas, usar postes, coordenar obras com outras iniciativas de melhorias urbanas. E isso exige um foco, um real propósito de toda a sociedade de se engajar nesse esforço. E, na verdade, hoje todos pensamos que é possível ter economia digital só na camada de aplicações, sem se preocupar com a infraestrutura. Não é assim. Assim não funciona. Quando falamos, voltando aos presidenciáveis, o que é preciso fazer para que se acelere a construção de redes? É preciso uma coordenação? É preciso uma unificação de estratégias? Qual é o papel da Anatel, por exemplo, nessa construção do Brasil digital? Olha, certamente a coordenação cabe ao governo federal. Agora, o governo federal precisa fazer valer ou implantar, de fato, as suas próprias decisões. Nós temos uma lei federal que proíbe a cobrança de direito de passagem e órgãos da administração federal insistem em cobrar. Então, não funciona. Gasta-se muito dinheiro que poderia estar indo para as redes para enfrentar esse tipo de problema. A Anatel, agora, nos seus 20 anos, ela tem um papel fundamental de um grande fomentador do investimento. Até então, ela está mais preocupada com aspectos de regulamentação, mas sem um claro propósito de atuar como catalisador, botar o seu peso institucional como um catalisador, para catalisar investimentos. E isso aí é o que a gente espera ver daqui para frente, por exemplo, com o PERT, que é um excelente programa que a Anatel está colocando em consulta pública, que vai ajudar a direcionar as prioridades. Agora, isso tem que sair do papel. Tem que se fazer funcionar. O esforço do governo federal, o esforço da Anatel, dando respaldo institucional às operadoras, é fundamental para fazer o investimento fluir. Quando a gente fala das novas tecnologias, como a internet das coisas, como o 5G, é possível ter essas tecnologias sem rede? Impossível. Impossível. Cada vez mais nós precisamos, não das redes velhas que estão aí há mais de 100 anos, nós precisamos de redes de nova geração, de redes de fibra de alta capacidade, rádios digitais de alta capacidade, baixa latência. É isso, é coisa nova que nós precisamos. E hoje, isso está tudo travado. A grande parte dos municípios no país todo ainda tem lei das antenas de 20 anos atrás, completamente defasadas. As cidades, as distribuidoras de energia, ainda não acordaram para a necessidade de juntar forças com as teles para fazer com que os investimentos fluam de forma produtiva e eficiente. para que a gente rapidamente tenhamos redes abrangentes, com opção, com competição. É importante que o consumidor tenha, que o cliente tenha opção, possa escolher o provedor. E para isso é preciso que se investisse muito. O Brasil está perdendo investimento em rede para outros países por conta de ter tantas regulamentações que travam essa construção de infraestrutura no país? Olha, é uma pergunta difícil, mas o que nós constatamos é que os grandes grupos nos últimos anos têm investido menos, embora para os níveis de investimentos, por exemplo, comparando com as receitas, nós ainda estejamos em linha com o que se pratica mundo afora, mas, certamente, estamos investindo hoje menos do que se investiu há alguns anos atrás. E o grande motor do avanço da banda larga hoje no Brasil tem sido as operadoras competitivas, construindo redes de transporte, trazendo novos cabos submarinos para ligar o Brasil ao mundo e instalando rede nas cidades. Não é por outra razão que, há três anos seguidos, as operadoras competitivas e os provedores regionais vêm entregando a maior parcela do crescimento da penetração da banda larga no Brasil.